Olá, até o século XIX havia poucos recursos para registrar os fatos e o lápis era um elemento fundamental para narrar os acontecimentos. Por meio desse instrumento apareceram os quadrinhos para também contar histórias em jornal impressos. Basicamente eram desenvolvidos em formas de tiras, cartuns e charges. Nos últimos anos os quadrinhos têm conquistado um novo espaço a partir do momento em que são utilizados em forma de reportagem para contar uma história verídica. Para analisar o jornalismo em quadrinhos, o Mídia e Debate de hoje recebe os quadrinistas e cartunistas Fábio Zimbres, Neltaíra Abreu, mais conhecido como Santiago e Edgar Vazquez. Olá, bem-vindos, obrigado por comparecer a este programa e nos ajudar a entender e a debater esta nova velha forma que o jornalismo se apresenta. Eu queria propor para vocês a gente buscar lá na origem do quadrinho mesmo e do jornalismo, no começo do jornalismo, os primeiros elementos que combinam essas duas formas. E eu traria o primeiro deles, lembrando a vocês, vocês, aliás, são, pelo menos o Edgar e o Santiago pela idade, Meus Mestres, o Idade de Contemporâneos. O Yellow Kid é sempre tido como o primeiro quadrinho e aparece, na verdade, para incrementar a venda dos jornais. Vocês reconhecem, identificam naquele bonequinho, já um quadrinho, já um elemento narrativo ou era apenas uma marca publicitária? É, tem uma discussão aí que tem, o autor brasileiro que fez o Nhoquim é o... Agostini. Agostini. Agostini teria feito muito antes que ele, né? Histórias sequenciadas, que eram as aventuras do Nhoquim, que já foram até editadas agora pela editora do Senado, editou o álbum inteiro do Nhoquim, de 1860, por aí, bem anterior ao Yellow Kid. Então, já tem uma dúvida aí. Ou seja, assim como o avião... Que nem o avião. Que nem o avião. Mas tem o rádio, também o quadrinho... A linguagem não nasceu no Yellow Kid, né? Quadrinhos, na verdade, tem se experimentado. Você vê na história da arte vários exemplos medievais, com balõezinhos saindo da boca. Um balão, é. Arte sequencial. No começo do século XIX, tinha o Toffer, um suíço, que também fazia quadrinhos com personagens repetidos. Escuta, mas eu ia... E a tapeçaria da Bahia, aquela que conta toda uma história como se fosse um quadrinho. É uma narrativa desenhada, que tinha na história da arte, tem vários exemplos, né? Então, na verdade, o Yellow Kid não inventou a linguagem, é uma coisa que foi se acumulando. Ele não inventou a narrativa, né? Porque é verdade, se olhar os... Sequer o balão ele inventou, né? O balão não inventou. No fim do século XIX e começando o século XX. É, o que eu acho que a gente podia... É esse papel que ele ocupa, não é tanto de inventar os quadrinhos, mas de ter esse... Na indústria, ele apareceu num produto que era industrial, que era de diário, né? Tiragens grandes, eu acho que era, né? Mas ele, quando é que o Fábio sabe melhor, quando é que aparece o balão que realmente caracteriza a história do quadrinho? O balão de fala, né? Isso foi a grande invenção, o grande instrumento do quadrinho. Existem exemplos dessas coisas medievais que já tem o balão. Essa coisa meio abstrata de alguém falando e uma coisa saindo da boca com o texto. Não era uma coisa que todo mundo... Tem uns murais incas. A arte maia. A arte maia já aparecia. A arte maia tem o personagem e o glifo saindo da boca com o que ele está dizendo. Então, essa ideia de grafar a fala, que é a base do balão, em vez de tu escrever o texto à parte, é uma das conquistas técnicas, digamos assim. Comunicação, né? Que o quadrinho moderno utiliza amplamente e caracteriza o quadrinho. Embora um dos grandes quadrinistas, talvez, que é o cara do Alfosser, não usasse. Não usava, era um cara conservador, que ainda estava no esquema. Para não estragar a ilustração dele. Mas cada quadrinho era um quadro, ele não queria estragar. O Alfosser é o cara que desenha o Príncipe Valente. E com uma tal preciosidade que, a partir de um certo momento, o Alfosser passa a ser, os quadrinhos do Alfosser passam a ser referência, inclusive... Histórica. Histórica. Como é que era a armadura? Hollywood usa muito os quadrinhos. Mas vamos voltar a esse primórdio aí do Padrinho. Pois é, já que nós estamos falando de primórdio, eu queria dizer um negócio que é interessante. Nessa relação da arte aplicada, da charge, da ilustração com o jornalismo, quem chegou primeiro foi a ilustração. A charge é anterior ao jornal. Lá na Idade Média, quando os caras descobriram, gravando armaduras, gravando os emblemas dos caras nas armaduras, e descobriram que aquilo ali, entintado, com óleo, reproduzia a imagem... Era um carimbo, né? Podia funcionar como um carimbo. E aí começa a gravura em metal, entendeu? Os pintores, os artistas, grandes artistas, como Albrecht Dürer, como Peter Bregel e tal, ganhavam a vida fazendo gravuras. Não era pintando os quadros maravilhosos que entraram para a história da arte, porque isso aí era uma coisa eventual, e que o cara não podia contar com isso todo dia. Frequentemente os caras se sustentavam fazendo gravuras, que podiam ter várias cópias, né? Eu tinha escala, né? Tu fazia um desenho e fazia 50 cópias. As gravuras de Epinal, na França, são do século... Quer dizer, o que eles faziam? Eles faziam isso e vendiam na feira. Entendeu? Faziam isso... Qual era o conteúdo dessa gravura? Era a gozação com o bispo, com o conde, com não sei o quê. Era a charge. Mas a coisa mais anterior, mais antiga ainda, naquela série Roma, que passou na televisão, que eu me dei o trabalho de assistir toda ela, aparecem cenas das fichações de muro, debochão do César, debochão do Marco Aurélio, do César. Fichação. Mas a charge era caricatura. Ah, mas isso vem desde o Egito. Agora, impresso... Ah, não, impresso não, impresso não. Mas o deboche caricaturizado. Quer dizer, o papel impresso com uma opinião sobre o que está acontecendo não começa no jornal, começa na charge. O jornal não existia nessa época ainda. Eram folhetos avôs que vinham com aquele assunto. Ou seja... É, ficou famosa na França a cidade de Epinal, que tinha uma tradição de editar caricaturas em forma de filografura. Não sei, talvez o Fábio saiba melhor que eu. É, mas eu acho que era tipo carimbo mesmo. Tipo carimbo. Não é que nem gravura e metal, né? Tinha metal, tinha anito, né? Mas eu acho que lá era meio carimbo. Acho que é medieval, é medieval isso. Depois do período medieval. Ah, não me lembro. Não, mas vem desde aí. É muito antigo. Então o jornal nem existia ainda e a charge já existia, entendeu? Mas a charge como uma opinião. É isso, ou seja, é uma ideia de brincadeira, de uma piada. É um desenho que satiriza. Satiriza... O V&B é mais parecido com os fanzines de hoje em dia, que saía aquela coisa pequena, assim, que era só uma impressão, do que uma publicação com várias páginas, com vários assuntos. Por isso é compreensível que nos jornais que ainda tinham uma forte marca opinativa, os primeiros jornais, esse tipo de narrativa, com essa opinião e tal, tivesse um ambiente propício. Mas eu queria também, para a gente registrar esse começo, ou seja, após essa, vamos dizer, a utilização do... Aparece essa figura do bonequinho, do heloquídico, cuja os dizeres estavam na roupa do boneco e tal, começam a aparecer aí, com vários autores, nos jornais, ou seja, como suporte de venda dos jornais, histórias sequenciais em capítulos. Ou seja, as tirinhas, das quais, inclusive, vocês fazem isso há alguns anos. Eu queria que a gente lembrasse algumas tirinhas aí. Mas basicamente era um espaço de ficção. De ficção. Não era jornalismo. Não era jornalismo. A relação com o jornalismo é estar num suporte jornalístico, num primeiro momento fazendo humor e opinião, num segundo momento na área diversional, ali na área de entretenimento, junto com as cruzadas... Que a página de quadrinhos, no princípio do século XX, no fim do século XIX, era o fantástico da época, era o seu, o Faustão, o operário comprava para ver a história em quadrinhos. Era voltado para um público que, às vezes, não era muito... Podia até ser analfabeto, mas lia as imagens do quadrinho. Quais são as primeiras grandes histórias, isso ou menos? Quem é o fantasma? É, no nível da tirinha do jornal, tinha o, como é, o Pafuncio Marocas, tinha a Gasolinella aí. E o Crazy Cat, né? Crazy Cat. Crazy Cat. O gato marocas. O caráter meio diferente. O interessante dessas do Pafuncio, até do Yellow Kid, é que a gente fala, às vezes, em quadrinhos, e ficção, e fantasia, como se fosse só entretenimento e uma coisa deslocada, descolada da realidade. E muitas dessas tiras eram baseadas em personagens de Nova Iorque da época, que a imprensa ascendente lá, que estava crescendo, era de Nova Iorque. Então, Yellow Kid era um chinesinho, vivendo num beco que era povoado de alemães, italianos, e ele, na fala dele, na escrita, reproduzia o falar, os sotaques, os erros e tudo, de alemães, poloneses. Os erros é português do inglês. São os meus erros. Os erros mesmo de português são meus mesmo. Mas era... Tinha um pouco isso de enxergar o que estava acontecendo. Tinha um aspecto de crônica também. Para as pessoas... Tinha esse negócio de crônica, que as pessoas também se viam ali, porque viam os vizinhos, viam ele mesmo e tal. Claro que era de brincadeira, era sempre numa... Tinha piada, tinha essas coisas, não era uma crítica, digamos. E os desenhos eram caricatos, né? O Yellow Kid estava aparecendo lá no monitor. Tem até a tese de que o jornalismo é um amarelo, o jornalismo é um marrom. Isso, veio daí. Uma tese. Que, na verdade, a cor dele veio de um teste, que queriam testar a cor amarela na rotativa. Ah, põe o amarelo aí para ver como é que é. E, na verdade, foi um elemento de venda muito potente. O cara pensou amarelo, tem que ser chinês. Esse bonequinho... Fazer um botão na roupa mesmo. Ele foi um elemento de sucesso do jornal, né? Por isso que houve uma acusação da imprensa amarela e tal, pelos concorrentes, né? Sim, sim, sim. Não era sério, né? Era Herstie, Pulitzer e um... Inclusive, nessa época, eu tinha esses problemas de direito autoral do... O cara saía do jornal, levava o personagem, daí começaram a brigar, daí o cara saía e fazia o personagem com outro nome ali. Então, criou, começou a criar essas disputas de direito autoral muito por causa disso. É, isso. Deixava o personagem atrás, ia lá e fazia o mesmo personagem com outro nome. Mas, ao lado desses desenhos caricatos, ou seja, desenhos humorísticos que brincavam, faziam a satírica, tinha os desenhos naturalistas, né? Ou seja, Tarzan. Realistas, né? O Tarzan, que já... Que era uma obra de ficção, já consagrada e tal, uma obra de... Que é quadrinizada. Antes disso, que é criada para o quadrinho de jornal, o Fantasma, né? O Fantasma que anda. É, mas até depois do Fantasma, né? Trinta, quarenta. Mas você sim, eu acho, né? Trinta, quarenta. Turei trinta. Porque essas coisas de aventura vêm no segundo estágio das tiras. É, que é quando, inclusive, se independiza do jornal, né? E vai para o gibi. É depois, né? Não, mas é a partir desses heróis aí. É, coletava as tiras, virava o gibi, e depois começou a virar uma fábrica de gibi diretamente, nem passava mais pelo jornal. Saiu do jornal. Saiu do jornal. Mas começa no jornal. Começou o mercado de... Saiu do jornal e já não nos interessa mais. Não, porque essa relação, ou seja, durante muitos anos, esse entretenimento estava dentro dos jornais. De que, de alguma maneira, alguns jornais mantêm. Se você pega até hoje, na Argentina, o Clarim ainda tem. Toda a página. Contra a capa, ou seja, a capa nobríssima do jornal. Está lá. O Fontana Rosa até morreu. O Cristo está lá ainda. Tem os Clarim. Todas as crises que houve na Argentina nunca se perdeu essa tradição do padrinho. E na Argentina, no Clarim, por exemplo, os caras publicaram durante muitos anos, o Altuna, ele locoteava, que era uma crônica realista de Buenos Aires. E ele era um repórter. Aventuras que se passavam em Buenos Aires com esse sentido de crônica, personagens, que às vezes as pessoas até conheciam e tal. e o cara era um jornalista, um personagem. Então, é uma coisa diferente. naturalmente, né? Música Música